O povo cuidando do povo e da velha do sul! Olá companheirada, estamos aqui no Armazém do Campo, estamos aqui na produção de quentas marmitas, essas quentas marmitas que são produzidas com muito amor, vindo de alimentos da agricultura familiar, de assentamentos e acampamentos do MST da região metropolitana. Então hoje a gente vai estar oferecendo às pessoas em situação de vulnerabilidade e às pessoas em situação de rua, a nossa famosa macaxeira vindo lá de Jaboatão, do acampamento Mariel Franco. Hoje a gente vai ter um arroz agulha maravilhoso produzido pelo movimento camponês popular lá de Sergipe, feijão da agricultura familiar, leguminosas vindo também dos nossos assentamentos e acampamentos na região metropolitana. Hoje é um dia muito especial, é o que se celebra essa semana, que vai ser o dia das mães, e alimentar as mães que estão em situação de rua, invulnerabilidade, que são muitas vezes mães solos, é muito importante, né? A gente acredita que o movimento de trabalhadores rurais dá uma resposta que é única. A solidariedade é que vai vencer essa pandemia. Então a comida é feita de verdade, e a verdade está no afeto, no amor, porque além de tudo, alimentar é um ato político, e é nisso que a gente acredita. O que me moveu, na realidade, para participar do Afin, ser uma mão solidária também, foi exatamente o momento que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Eu sinto que essa pandemia, ela veio exatamente para juntar a gente, né? Então ela pede muita coletividade. Então eu senti esse mover realmente, de estar junto, de estar unido, de olhar o pequeno, né? Porque a gente está vivendo um momento que era só aqui, só aqui, só aqui. E eu sinto que é mais isso aqui, sabe? É mais o coletivo, é mais estar junto. Então, assim, se você estiver vivendo isso aqui, também senti no coração de participar, de se mover, de se enroncar, e estar olhando para aquelas pessoas que estão na rua, sabe, precisando de um alimento, de uma ajuda, ou até de uma palavra, assim, de conforto, que vem com a gente também, que está sendo bacana, que está sendo bem recebida. Fiquei muito feliz, porque as pessoas moram aqui no Fala-Fita, né? E hoje, ontem, a minha vizinha estava dizendo que não tinha o que comer, eu tirei umas coisinhas do meu armário e dei para ela. Então eu fiquei muito feliz, porque hoje chegou, né? Hoje tem o que ela comer com as crianças dela, porque são quatro meninas, e hoje, graças a Deus, Deus tocou no coração de vocês e chegou. Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Hoje vai ter o que ela comer e as filhas dela, né? Obrigado.